A encenação dos últimos momentos da vida de Jesus no Cristo Luz. Ao vivo, Pedro Mariano está de volta, vai trazer informações de como estão os preparativos por aí, Pedro. Pois é, Caleb, olha só, é a peregrinação e a encenação do espetáculo Cristo Vive, que já são realizados por aqui há 26 anos. E a gente já começa com informação bastante importante para quem vai participar desta procissão e também quem quer prestigiar o espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Balneário Camboriú é que devido ao mau tempo, o local do espetáculo Cristo Vive foi alterado. Geralmente é feito lá no estacionamento do Cristo Luz, e devido à chuva forte e persistente aqui em Balneário Camboriú, toda a estrutura do espetáculo teve que ser adaptada aqui dentro do complexo do Cristo Luz. A gente consegue ver que o pessoal da cenografia trabalha neste momento, agora há pouco eles estavam fazendo o teste de som e imagem, né, para também dar suporte também ao público que vem assistir. Dois telões de LED foram montados por aqui. E a gente vai conversar agora com o João Mendes, que ele é o organizador do evento e diretor cênico do espetáculo Cristo Vive. João, infelizmente a chuva fez essa mudança aí de última hora, mas já está todo mundo preparado, né? Sim, sim, tudo bem. A gente já fez um ensaio aqui no domingo, já prevendo essa possibilidade da mudança para cá, entendeu? Mas está tudo certo, tudo tranquilo, e vamos fazer com a mesma alegria de sempre o espetáculo. Quantos atores estão envolvidos neste espetáculo, nesta encenação? Aproximadamente 60 atores vão trabalhar e desenvolver o espetáculo. Foi tudo preparado, já ensaiamos, como disse, ensaiamos no domingo, e cada um já sabe o que vai realizar em cena. Não são atores, propriamente dito, são profissionais, são atores de Cristo, e é interessante colocar isso, a disposição e a garra dessas comunidades aqui de Balneário. Agora, João, por conta dessa mudança, saindo de lá do estacionamento do Cristo Luz, vindo para dentro do complexo, vai ter agora ou haverá pagamento de ingresso? Não, continua gratuitamente. O mesmo processo é um projeto que a gente vem desenvolvendo e dá essa possibilidade das pessoas se agregar a esse projeto, marcando presença e compartilhando com a plateia esse ato de recontar essa história maravilhosa aqui, vivida por Jesus Cristo. Perfeitamente. Muito obrigado pela tua participação, pelas informações. Boa sorte, sucesso nessa encenação e que nenhum mau tempo possa atrapalhar a encenação da demonstração de fé dos últimos momentos de vida e ressurreição de Cristo. Olha só, Caleb, a programação por aqui no Morro do Cristo Luz começa a partir das cinco e meia, com uma concentração lá no pezinho do Morro do Cristo. Às seis horas, o padre Silviano vai subir com todos os fiéis em procissão e neste caminho acontecem orações, rezas, cânticos e chegando aqui às 19 horas, o espetáculo Cristo Vive vai ser encenado, só reforçando a informação, não mais lá no estacionamento do complexo, mas sim dentro do complexo do Cristo Luz. Esta encenação, este espetáculo que acontece aqui na cidade há 26 anos. Caleb, é contigo. Muito obrigado, Pedro Mariano. Todos os detalhes para você, então, que vai acompanhar essa procissão.